O meu coração, de pouquinho em pouquinho, dos meus secretos, de pouquinho em pouquinho, de boa ração Como a noite a dia, te deixe meu abraço, como você fosse um vício de nunca arrasar Eu sei que a vida é do mundo, que a vida é do mundo, se o mundo é doente, se o mundo é doente, que vale a mais Eu quero, eu preciso, eu não ligo, sou vontade, às vezes, só que me saia com o seu lar Eu quero que me solta, com a esposa, com a alma, com o seu possível, meu pão Eu prefiro que você te desista, pra que a mágica desista, tem um ser que me convidar Deixa que eu seja um reflexo da luz do teu olhar De pouquinho em pouquinho, eu serei só a tua De pouquinho em pouquinho, eu serei só o meu De pouquinho em pouquinho, eu serei contando lá De pouquinho em pouquinho, serás como Deus Como a noite, o dia, te deixe meu abraço, como você fosse um vício de nunca arrasar Eu sei que a vida é do mundo, que a vida é do mundo, que a vida é doente, se o mundo é doente, que vale a mais